Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vim mostrar pra vocês, é o segundo dia do procedimento que eu fiz, né? Não sei se vocês viram o vídeo do procedimento que eu fiz ontem, se vocês não viram, eu vou deixar aqui em cima ou se não embaixo na descrição do vídeo. E eu vim contar pra vocês um pouquinho como foi o procedimento que realmente eu fiz. Então, bom gente, primeiro eu fui na clínica pra poder fazer quatro tipos de tratamento, mas eu ainda tava na dúvida se eu ia fazer ou não esses tratamentos. Aí no final das contas eu acabei decidindo fazer os quatro, porque eu achei que ia doer, eu achei que ia incomodar, então eu tava com um pouco de medo. Então assim, o que é que eu fiz primeiro? Eu fiz primeiro o botox, né? Eu fiz o botox aqui só nessa região, eu não apliquei botox aqui nas patas por conta que eu fiz o ácido hialurônico aqui nas olheiras. Então a profissional falou que não estaria bom eu fazer o botox aqui pra poder não misturar as duas substâncias. Então vou deixar pra fazer daqui uns dias nessa parte aqui, pra poder tirar as ruas. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, essa parte aqui. Então assim, hoje meu rosto tá bem inchado, ontem, depois que eu cheguei em casa, me doía toda essa parte aqui. O procedimento inteiro em si, gente, não doeu. Foi um pouquinho incômodo em algumas áreas. Por exemplo, a área aqui da papada. O líquido esse que ela colocou doeu um pouco. Na verdade não doeu a injeção, doeu o líquido mesmo quando eu tava fazendo tipo um pouquinho de efeito. Então voltando lá. Eu fiz também aqui o bigode chinês, né? Preenche com ácido hialurônico. Gente, me demora demais pra poder sair essa palavra. Então o ácido que eu usei aqui é totalmente diferente do que eu usei aqui. E o que é que eu fiz mais? Eu fiz a papada. A papada com que tratamento eu fiz? Eu fiz com a endopio. Não sei se vocês conhecem esse procedimento. Eu já busquei no Google, né? Endopio Brasil. Não achei nenhum artigo, não achei nada referente a esse tratamento no Brasil. Porém esse tratamento ele tem aqui no Uruguai, ele tem na Argentina. Possivelmente tem no Brasil, porém seja com outro nome, mas não tenho nem ideia qual o nome que eles colocaram lá no Brasil. E esse tratamento, gente, ele é feito com ácido carbônico pra papada. E ele pode tanto fazer aqui na papada, no rosto, na barriga, nos braços. Ele pode fazer em qualquer parte do corpo. O resultado dele, gente, assim, é impressionante. Eu vi várias fotos de antes e depois, com dois, três sessões. Então, realmente funciona mesmo. Por isso que eu resolvi fazer aqui com endopio. Eu já fiz, como você já sabe, já fiz lipoenzimática aqui, já fiz ozonioterapia. Gostei também. O que eu gostei mais foi a lipoenzimática agora, pelo que eu tô achando, assim, um pouco... Assim, na verdade, tô vendo já um pouquinho de resultado aqui na minha papada. Não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Tá um pouquinho inchada essa parte minha aqui. Tá bem quadrada, tá bem inchada. Por conta do procedimento, eu levei muitas agulhadas. Foi com microcânulas, né, que eu fiz todo o procedimento. Gente, por incrível que pareça, não usei anestesia. Ela colocou só um pouquinho de anestesia aqui. Mas não doeu nada, nada. Eu fiquei, assim, impressionada. Depois que eu fui ver os vídeos, pra poder ver o procedimento que ela tá fazendo, eu até me assustei, porque eu pensei, porra, a agulha veio até aqui. E eu não senti nada, porque ela faz um furo aqui. Depois ela vem com a agulha até que vai poder fazer o preenchimento. E não doeu nada, não senti nada de incômodo. Ela tem realmente uma mão maravilhosa, essa moça que fez esse procedimento em mim. Eu já tinha feito um Botox com ela há um ano atrás. Então, realmente, ela é muito boa profissional. Assim, super recomendo. Se vocês quiserem saber quem é, vocês me adicionam lá no Instagram, Manoel Smith, que lá eu posso passar pra vocês o contato deles. Eles estão aqui em Ponta de Leste. Também eles trabalham, tem clínica lá no Uruguai. Super recomendo mesmo. Então, gente, o que todo mundo tem dúvida. Quais os valores que eu paguei, né? Bom, gente, Botox, na região inteira, eu paguei 275 dólares. Olheiras, 350 dólares. Bigode chinês, 380, foi 370 dólares. E o Indopil, eu paguei 125 dólares. Então, vocês somam aí e faz aí a conversão de vocês pro real pra saber se realmente tá caro ou tá barato. Eu não tenho muita noção quanto é que sai no Brasil esses procedimentos. E no Brasil é por ML, né? Aqui eu não sei se ela fez por ML, porque ela tava aplicando, aplicando, aplicando. E ela é bem perfeccionista. Ela gosta de ver a surra bem direitinho. Mas, assim, o resultado mesmo, gente, eu vou ver daqui 30 dias só. É gradativamente, porque aqui tá cheio de pelota, ó. Aqui tá um pouco duro. Então, possivelmente, eu acho, né, que isso aqui vai sair. Isso aqui vai sair no decorrer dos dias. Então, assim, essa parte da papada, como eu falei pra vocês, incomoda um pouco. Ó, entre a lipoenzimática, a ozonioterapia e o gás carbônico, é o que incomodou mais foi o gás carbônico. Gente, é uma dor, são dores totalmente diferentes. Não é parecida com a outra. É estranho, na verdade, é estranho. E ozonioterapia também dói, tá? Aqui é o gás esse que você coloca. Então, gente, é isso, ó. Eu já publiquei o vídeo, né, do procedimento inteiro em modo rápido pra vocês verem mais ou menos como é que é o procedimento. Depois eu vou publicar o vídeo por partes, de cada parte que eu fiz. É mais tranquilo, né, pra vocês verem certinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscreve no meu canal e dá um like aí, tá bom? Beijo.